Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball. Seguinte dia de Premier League para vocês, dias de Arsenal e City. Antes, rápido recado ao final desse vídeo, dois cards, vocês já sabem. O primeiro deles com um vídeo recomendado pelo YouTube, então assista, ele conhece o teu gosto e sabe o que você vai querer. E é claro, um vídeo também, ou uma playlist inteira de vídeos das competições europeias. Lá você vai encontrar a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, a Serie A, a Team, campeonato português, campeonato francês e em breve Champions. Ou seja, cobertura completíssima para vocês aqui no canal. Beleza? Bora lá para a análise então. Já dados os recados, vamos para a análise. Seguinte, o que a gente pode esperar de Arsenal e Manchester City? Primeira coisa que a gente pode esperar é um confronto extremamente equilibrado. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode esperar. Por estilo de jogo, 56x63, o City leva vantagem, mas não é uma vantagem categórica, não é aquelas grandes vantagens, é uma pequena vantagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você acaba tendo por mando de campo uma queda do Arsenal e uma queda do City. Ou seja, o Arsenal mesmo jogando em casa joga pior do que no total da competição, pelos poucos resultados que ainda temos do Arsenal. E o City, jogando fora de casa, também joga pior do que jogaria no total da competição. Então temos esses dois pontos para a gente ter de ponto de partida, para a gente conseguir construir essa análise. Olhando o estilo de jogo pelo mando até agora apresentado na competição, temos o seguinte. Quem passa a bola mais vezes, quem progride mais em campo, temos o City com essa vantagem. Então nesses dois cenários o City fica mais com a posse e progride, ganha mais território, ganha mais terreno em campo. Ou seja, começa lá de trás, tocando, 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 tocando e vai progredindo em campo. A mesma coisa é o Arsenal. O Arsenal é uma equipe que vai abdicar de ficar com a posse. O detalhe é que o Arsenal recupera um pouco mais rápido do que a equipe do Manchester City. E ao recuperar um pouco mais rápido, tenta, além com passes, você ter um pouco mais de agilidade. Ou seja, você troca menos passes, apesar de progredir na mesma proporção. Quando você vai sofrer a finalização, quem se defende melhor por bloqueio, o City se defende melhor pela defesa do goleiro, o Arsenal. Mas pelo bloqueio você tem uma grande diferença entre as duas equipes e pela defesa dos goleiros. Aí você tem quase que um empate técnico 21x20, é muito pouca diferença. Quando você vai pra chutes, o que acontece quando você vai finalizar, quando a tua equipe vai finalizar? Você tem uma vantagem grande pra equipe do Manchester City. Então, dos pontos que a gente viu até agora, dos três pontos, um que é quase um empate técnico, outro que é uma grande vantagem do City, uma segunda grande vantagem do City e quase um impacto técnico, mas também vantagem para o Arsenal na conversão pra gol. Ou seja, chuta menos, mas converte um pouquinho mais, enquanto o City precisa chutar muito pra converter um pouco menos. Então, o City precisa fazer uma tentativa e erro mais vezes, o Arsenal pode chutar um pouquinho menos pra compensar isso. Por isso que é tão apertada essa vantagem. Você tem quase metade dos critérios pra um lado e quase metade dos critérios pro outro. Então, é muito equilibrado. Esse confronto é uma pequena vantagem pra equipe do Guardiola, tá? O que muda do Arsenal pro total da competição? Aí exposto pra vocês em azul, para o Arsenal jogando como mandante. Por que o Arsenal cai bem a nota ali, né? Quando a gente vai analisar. Você tem um Arsenal, e aí é uma questão de modelo de jogo, tá? Quase que a mesma velocidade de recuperação, ou seja, você não tem modificações substanciais aqui. Não modifica substancialmente o estilo de jogo, nem passe, nem progressão. Ou seja, o Arsenal jogando em casa ou fora, tende a aparentar, tende a jogar mais ou menos da mesma forma. O que muda jogando em casa? Você tem um acréscimo das finalizações certas, então você tem um pequeno aumento das finalizações certas. A manutenção da taxa de conversão, ou seja, a taxa de conversão relacionada diretamente a como se cria as finalizações. E aí você tem um cenário onde você chuta um pouco mais quando você joga em casa. Em contrapartida, eu tenho o mesmo nível de defesa do goleiro, basicamente, mas tem uma queda substancial do bloqueio. Ou seja, quando atinge-se a meta, você não consegue nem bloquear, nem defender a mais para compensar. Ou seja, acaba sofrendo mais gols. Então não é um Arsenal que marque menos do que marcaria fora de casa, apesar de ter dificuldade em converter para gol. É um Arsenal que bloqueia pior. Então assim, quando você toma a finalização, você tende a sofrer mais gols. O que isso pode acarretar e o que isso pode ser indicativo? Que o Arsenal sobe um pouco mais a marcação, que é um Arsenal que tende a agredir um pouco mais o adversário, mas que sofre um pouco mais com os contra-ataques. Coisa que é bem difícil nesse caso do City, porque justamente você imagina que o City esteja um pouco mais em posse de bola. Já a equipe do City. O que muda dela em azul, jogando no total da competição, para em laranja, jogando fora de casa? Você tem um City que até tenta pressionar um pouco mais fora de casa, que até tenta progredir mais e também passar mais. Iago, então isso aqui é muito positivo, né? Se eu consigo pressionar mais, se eu consigo passar mais vezes a bola, isso é positivo? Então depende bastante. Por quê? Porque nesse cenário que a gente está analisando, você tem dois aumentos de indicadores. Chute e bloqueio. Ou seja, o City bloqueia um pouco melhor jogando fora de casa do que em casa, e também o City finaliza mais jogando fora de casa do que em casa. O grande ponto, e aí a parte mais negativa, é que o City vai defender um pouco pior nas ações do seu goleiro, bem pior nas ações do seu goleiro, e também tem uma taxa de conversão muito baixa em relação ao total da competição. Ou seja, o que vai modificar de um ponto para outro nesse cenário que a gente está analisando? É um City quase que mais agressivo na marcação, um City que passa mais vezes a bola, que até encontra posições de finalização. Mas essas posições de finalizações, por mais que sejam maiores vezes encontradas, não tem alta qualidade, ou seja, eu não converto para gol. Então isso já me prejudica. Isso me dá um indicativo positivo de ponto de partida, ou seja, o que eu estou fazendo gera finalização, mas a finalização não está prestando, então não está tendo qualidade o suficiente. Na hora de defender, o bloqueio me dá até um indicativo positivo, ou seja, eu estou bloqueando mais ações. O grande ponto desse indicativo positivo do bloqueio, é que se ele passa, ele está passando em situações de mais qualidade para o adversário. Ou seja, o adversário consegue converter melhor as situações do que eu consigo proteger no normal dos jogos. Então o que a gente pode concluir? Um City com mais dificuldades, um Arsenal que também precisa ajustar a parte defensiva para manter essa qualidade que tem ao longo da competição, mas principalmente um jogo extremamente apertado entre as duas equipes. Extremamente apertado. Como a gente viu, nenhuma das duas equipes está convertendo muito para gol. Finaliza-se muito, é diferente. Mas em termos do que finaliza, era para converter muito mais. Então a gente pode colocar que saindo o primeiro gol, quem tiver o primeiro gol leva uma vantagem estratégica muito grande. Definitiva? Não, mas muito grande. Tá bom? Esse é o grande ponto. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo que precisa de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho